Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia, domingão, dia de Fórmula 1 Viemos aqui em Terlacos dar um rolê pra vocês conhecerem aqui os arredores E como é que funciona todo esse aparato aqui que é formado pra realização desse grande prêmio aqui Que é um evento mundial transmitido aí pra não sei quantos países Então vamos ver até onde que a gente consegue chegar o mais perto possível Pra vocês terem uma noção do que acontece por acá Aqui é a avenida que dá acesso ao autódromo Primeiramente agradecer vocês aí, obrigado, obrigado pelas inscrições no meu canal Por tudo que tem acontecido aí com a gente É isso aí, abordagens, abordagens É isso aí É isso aí Posso pegar o documento que está no banco? Vamos lá, vamos lá. Copom Delta 3 Copom Delta 3 Copom Delta 3 Fox, Vietinha, 0621 Fox, Vietinha, 0621 Fox, Vietinha, 0621 . . . Fogo 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 O que aconteceu? A gente trabalhou no YouTube, através do estúdio a gente faz um trabalho social como retrato Com várias coisas a gente tem várias... Já nos olha as obras já... A produção de sonho, emprego, etc... Cadê o... Cadê o... Cadê o... O capacete... O... Não, esse é o... Vai dar um suporte fixo, não vai querer... O que é o moto? Eu vou Você sabe que cabe recorro por ele É... Se comigo não, né, senhor? Eu tenho uma loja de moto também, eu não tenho os acessórios O... 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 Muito obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 E no meu imóvel, ele está tornando a oportunidade de um nais E é que o outro é que você vai ter a oportunidade de você Obrigado por assistir.